As imagens são assustadoras. Maria Ilza Pereira da Silva está deitada na maca e a porta se abre com a ambulância em movimento. A porta bate várias vezes, até que as duas ficam abertas. E a viagem segue, como se nada estivesse acontecendo. O vídeo foi gravado na BR-365, perto da rodoviária em Uberlândia, pela Nilcélia, que é filha da paciente. Eu estava com muito medo, muito medo mesmo. Foi você que filmou? Foi eu que filmei. Eles quiseram levar, o importante era que ia chegar lá, não dizer deles. Que Deus abençoou que não acontecia nada de pior no meio do caminho. Eles queriam chegar, que era o trabalho deles. Eles não pensaram em nenhum momento na minha mãe, nem em mim, que estava lá atrás. A ambulância levava Maria Ilza para o hospital do câncer. Ela faz tratamento contra um tumor no esôfago. Nilceia contou que no dia, quando a ambulância chegou para buscar a mãe dela, a porta quebrou na hora de fechar. O motorista tentou arrumar, mas não conseguiu. O veículo pertence ao hospital de clínicas da UFO. A gente ficou com muito medo. A gente tentou segurar, eu coloquei as preginas para segurar, mas o medo era muito mesmo. Até mesmo da maca se soltar, porque a gente não sabia de como estava também. Porque na hora assim, a gente estava até tentando acalmar ela, porque ela estava pedindo para eles pararem. Ela falou que não tinha como, porque não tinha realmente, não tinha como fazer a troca do veículo. A gente tinha que chegar até lá daquele jeito. Até muitos carros buzinaram, falaram para ele, ele só gritava de dentro, que estava estragada. Que não tinha o porquê parar. A Universidade Federal de Uberlândia informou por meio de nota que lamenta o ocorrido e que está apurando os fatos para tomar as providências cabíveis. Peis. Peis.